Não diga que eu não vou voltar Conheço o teu chão, respiro o teu ar Tudo que sou, o que fui, serei Todas as canções, a sorte e o azar Não são em vão Nem devem servir Pra calar, omitir Apagar o que já foi Fingir que não se vê Mas pra revelar as tantas faces do que é Mas pra revelar as tantas vozes do que há Não diga que fui eu que escolhi Se toda decisão é um jogo de criar Sei bem o preço que há de se pagar E se eu seguir Tocando caminhar Não foi em vão Nem foi pra fugir Foi pra entender Poder olhar de longe Te ver com o meu espelho O tempo te reflete em meu futuro e nos meus sonhos O tempo te reflete em meu futuro e nos meus sonhos Já, já vou te encontrar Amigo Amiga 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 Obrigado.